Hoje vamos fazer um delicioso arroz com abóbora. Nosso arroz nós vamos precisar de um pedaço de abóbora, dois de alho amassado, sal a gosto e óleo. Vamos pegar o nosso arroz já lavadinho, vamos picar a nossa abóbora em um pedacinho pequenininho e vamos refogar a nossa abóbora com o arroz. Agora vamos precisar do alho e um pedacinho de abóbora. Vamos cortar. Já temos abóbora picadinha aqui que eu acabei de picar com casca, porque eu não jogo a casca da abóbora, as vitaminas da abóbora estão na casca, então eu sempre aproveito. Aí fica o gosto de vocês. Já temos aqui o alho na panela, já temos o nosso arroz lavadinho aqui, vamos precisar de um gotinho de óleo. Coloquei um gotinho de óleo, agora vamos colocar sal a gosto. Vamos refogar essa abóbora no alho para a gente colocar o nosso arroz aqui dentro. Quando tiver a nossa abóbora bem refogadinha, aí a gente coloca aqui dentro o nosso arroz. No fogo já tem uma água fervendo para colocar o nosso arroz. Já temos água aqui no fogo, agora vamos colocar a nossa abóbora para refogar. Colocamos a nossa abóbora aqui no fogo, agora vamos mexer a nossa abóbora para refogar no alho. Vamos mexer a nossa abóbora, refogando o bente no alho. Alho, óleo e sal. Vocês podem colocar o tanto de abóbora que vocês quiserem, depois vou colocar só isso porque o arroz só é para mim. Então não preciso fazer muito, mas aí existe o que vocês querem na casa de vocês. Agora vamos pegar o nosso arroz e vamos jogar aqui dentro. lavadinha, está tudo deslizadinho, bem as lindas aqui do canal. Vamos colocar nosso arroz aqui dentro, nossa abóbora. Vamos mexer bem. Agora vamos jogar um abóbora aqui dentro. Vamos deixar aqui cozinhando, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Arroz com abóbora, já comecei a pegar a fridura. Está mexidinha aqui, meninas e meninos no nosso canal, estão aqui junto comigo. Está aqui delícia, está sendo aquele cheirinho maravilhoso. Vou deixar aqui tampadinha, semi-tampada para ele não derramar. Nosso arroz está quase secando, bastante alinho, não meninas? Vamos esperar menos um minuto do canal. Vamos esperar, vamos fazer esse arroz bem sequinho. Daqui a pouco eu volto aqui para ele conseguir o nosso arroz. Nosso arroz está quase seco, de um pouquinho de água de nada, um pouquinho focado, vamos esperar ele secar bem. Vamos deixar aqui tampadinha até ele secar bastante. Eu devia ser sequinho aqui, menina, eu volto e mostro para vocês com o nosso arroz, com a abóbora. Vamos ver o nosso arroz, como é que está. Está a cara do nosso arroz muito bonito, menina, já está muito delicioso. Menina, já que o delígio de arroz já está cozinhado, vamos desligar o fogo. Está uma delícia. Vamos colocar aqui na tigera para vocês ver como ficou o nosso arroz. Acabei de ligar o fogo, agora vamos ver como ficou o nosso arroz na tigera. Está pronto para ser servido. Está a nossa arroz com abóbora, muito delicioso, aquele cheiro maravilhoso. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, dá aquele likezinho para o canal do PC, compartilhe com as amigas, ative o sininho para o vídeo estiver de primeira mão. Assim que eu vou criar um conteúdo, cheiro para vocês aí. Dá aquele likezinho, não esquece, meninas. Um beijo a todos e tchau, até o próximo vídeo. Vou ficar com essa delícia de arroz que tia, delicioso. Não tem nada como um arroz feitinho na hora para comer, né, menina? Tchau, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.